Vamos falar de outra coisa? Vamos, vamos, vamos? Vamos, quem? 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 De que, de que? De que? Do grupo Rouge, lembra? Hagatanga, serehe, ha, lehe, leh, 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 leh. Tem aí pra voar não, né? Mas tudo bem. Elas aí, maravilhosas. Sabe o boato que tá rolando? Depois de elas terem voltado, na volta já terem ido, poxa, as meninas voltaram, eles foram um sucesso do programa Popstars, feito pelo SBT. Que vocês lembram? Eu lembro daquelas filas com 30 mil pessoas no IMB, esperando e sendo escolhidas até formarem essas cinco. Olha que lindo. Tipo as Spice Girls nossas. Adorei as roupas. Não, e aí, na época, era um furacão, né? O Rouge era um furacão, fez um sucesso absoluto, que foi em 2002. E aí elas tiveram o quê? Quatro anos de carreira, então deixou muita gente com gosto de quero mais. Mas tivemos aí recentemente esse reencontro do grupo Rouge, lembrando que uma morava fora do país, a outra mora no Rio, a outra mora em São Paulo. Cada uma tomou um rumo da sua vida. E o mais difícil aconteceu, que era juntar todas essas meninas. Inclusive isso teria a mão ali do Tiago Abravanel, que ele teria incentivado esse retorno do Rouge. E a notícia que nós temos... Gente, a conta chega, né? Você faz uma banda muito grande quando você é pequena, mas tem que trabalhar. Aí todas viram, pô, nada que a gente fez foi tanto sucesso quanto fazer o Rouge. Aí vem uma de cada canto, se juntam de novo e montam um grupo. Na ida, o sonho delas era muito ter passado pela TV Globo, sabe assim? Porque elas ganharam todos os discos que tinham, de platina, platina, nananã, tudo que puder imaginar. E não tinham sido chamadas para ser elogiadas na emissora. Nesse retorno delas, até no Faustão, foi uma tremenda, assim, gentileza para ambas das partes. E como foi a reação delas na hora, tipo, chorava, emocionava, tipo, não acreditando que estão aqui. Era um sonho tão grande estar aqui no programa do Faustão, estar aqui na Rede Globo, receber o aval de que a gente virou o Rouge mesmo. E de todo mundo esperançoso, com promessas do trio do Rouge, do carnaval. E é isso que a gente acorda com essa bomba que está rolando no meio artístico, já tem uns 10 dias, acho. O fim do Rouge. Pois é, dizendo que o grupo, né, que depois de tanto tempo conseguiu se unir, né, que foi difícil essa união, conseguiram fazê-la e agora ela será desfeita, será? Vale lembrar que elas lançaram aí há poucos dias um clipe, né, dessa nova fase, que é o Solo 2, inclusive a gente tem para mostrar. Ai, vamos ver. Tricota aí para a gente ver. Tricota aí para a gente ver. E eu quero te dar meu coração Solo 2, solo 2, com esse doce beijo de mel Solo 2, solo 2, mi futuro is in your hands Solo 2, solo 2, mas será que vai ser fiel Solo 2, solo 2, sabe como deverá ser esse amor Olha, já pegou aqui no estúdio, né? Não, fala sério. Lança um clipe há 4 dias e depois fala que vai acabar, dá não, a gente proíbe. A gente vê aí que a fórmula continua a mesma, né? O poder em fazer hit, né? A gente, essa é a primeira vez que eu tô escutando a música e já pegou o estúdio inteiro, o estúdio inteiro tá aqui se chacoalhando, né? Aí a gente lembra de Brilha Lá Luna, Ragatanga, que foram músicas que marcaram aí uma geração. Então, meninas... Olha, eles sabem todas que eu tenho. Claro, claro que sei. Marcaram aí uma geração e esses fãs vão ficar muito tristes se isso acontecer, né? É, gente, pelo amor de Deus, juntou o negócio de ter mó trampo, vem a menina de fora, tá arrebentando, todo mundo querendo, bombando até na Globo. Vai, vai, fica aí. Vamos fazer mais clipes, vamos fazer mais sucesso. Eu imagino juntar tanta mulher poderosa junta. Não é fácil agora que juntou, gente. Tem que ficar. A gente deseja que vocês façam muito sucesso juntos.